Fala aí galera, beleza? Eu sou o Thiago Dias e esse aqui é o Cybertiago canal e hoje eu vou apresentar pra vocês 5 escritoras de grandes obras da ficção científica. Bora lá? O gênero da ficção científica, como a gente conhece hoje, teve início com a publicação do romance Frankenstein, ou Prometeu Moderno, da escritora britânica Mary Shelley. E ela é a número 1 de que nós vamos falar aqui agora de escritoras de ficção científica, de grandes obras de ficção científica. Mary Shelley escreveu o romance Frankenstein no ano de 1818, enquanto estava de férias em uma propriedade do poeta Lord Byron, que influenciou inclusive o romancista Alfred de Azevedo aqui no Brasil. Frankenstein é considerada a primeira obra de ficção científica devido a ele trabalhar a ciência pura como uma origem ali do terror aplicado na história. O monstro Frankenstein é criado, como todo mundo sabe aí, ele já inspirou vários filmes, histórias e quadrinhos e infinitas coisas aí. Ele foi revivido, ele foi reativado, ele é um monstro composto por partes de cadáveres, que é ativado, trazido à vida, graças à ciência pura. Há uma ciência pura fruto da insensibilidade do seu criador, o que mostra aí aquele começo do pensamento pessimista com relação à ciência em si. Ou seja, a primeira obra de ficção científica que já dá aquele alerta sobre o uso, sobre a mente voltada somente para a tecnologia e para a ciência pura. Então, número 1, a escritora britânica Mary Shelley. Em segundo lugar, lembrando aí que essa colocação é mais uma ordem cronológica e não necessariamente uma ordem de significância, todas elas são importantíssimas colaboradoras da literatura de ficção científica. Vamos lá. Em segundo lugar, Dea Von Harbour. Eu não sei se se pronuncia assim. Ela foi esposa do diretor alemão Fritz Lange, que fez aquele filme Metrópolis, em 1927. E o filme foi baseado no livro que ela escreveu, de mesmo nome, que conta a história de uma civilização no século XXI, que é mecanizada, dividida em duas classes, onde uma elite mora na superfície e uma classe operária mora no subsolo. E a trama se desenvolve ali, envolvendo mecatrônica e magia negra, mostrando uma luta de classes ali, onde o filho do chefão, dessa classe superior, da elite, se apaixona por uma operária. É interessante, a história não fica mais ou menos só nisso. O filme é de cinema mudo, vale conferir. É uma obra importantíssima. O filme é muito importante, logo a obra na qual ele foi baseado também é. Ele influenciou cantoras pop, videoclipes, músicas, histórias, bandas como Queen, cantoras como Beyoncé, cenografias de filmes como Blade Runner. É bem interessante, é uma das primeiras histórias de uma megalópole aí, surgindo, uma megalópole futurista e distópica surgindo ainda no cinema. Escritora, tradutora, poetisa, editora estadunidense, a americana Ursula K. Le Guin escreveu mais de 100 obras, entre livros e contos, que vão desde ficção científica a vários outros tipos de gêneros, trabalhando com questões políticas, sociais, psicológicas. Em um dos seus livros mais famosos, A Mão Esquerda da Escuridão, conta a história de um personagem que é mandado de uma confederação planetária para um povo específico, para integrar esse povo a essa confederação. Acontece que esse povo tem a característica de ser ambissexual, e isso gera uma dificuldade política de entendimento entre o personagem mandado para lá, e essa confederação e esse povo. É interessante você ver aí uma mulher, já nos anos 60, 50, falando basicamente sobre política e sobre ambissexualidade. Em quarto lugar, nós temos a afro-americana Octavia E. Butler, o seu livro Kindred, que conta a história de uma afro-americana do século XX, que é transportada para a América Escravagista do século XIX, ou meio assim, ela de repente aparece no século XIX, vendeu mais de meio milhão de cópias. Essas obras, ela gosta de trabalhar muito com a temática feminista, e com relação ao preconceito étnico e em relação à mulher em si. Ela é chamada também de Dama da Ficção Científica, então vale aí conferir muitas obras dessa mulher, negra, forte pra caramba, e absolutamente perfeita enquanto escritora. Em quinto lugar, temos a japonesa Hiromo Arakawa. Hiromo Arakawa é uma mangaka, o que seria uma mangaka? A mangaka é um nome que se dá no Japão aos escritores em quadrinhos, escritores de desenhos em quadrinhos, os escritores de mangá. Sua obra mais famosa é o Fulmeto Alquimist, que se passa em um universo paralelo, onde a alquimia e a lei da troca equivalente são a lei, e a transmutação, ou tentativa de transmutação, de seres humanos em ouro, por meio desse processo alquímico aí, é proibida, e quando acontece, resulta em deformações terríveis. Em 26 volumes, Fulmeto Alquimist tem influenciado vários escritos de ficção científica ao redor do planeta, o que classifica a Arakawa aí como uma das grandes escritoras contemporâneas de ficção científica. É isso aí, galera! Essas são as cinco grandes escritoras aí que resolvi citar. Tem muitas outras. Eu vou deixar aqui embaixo o link de um artigo que mostra 25 grandes obras de ficção científica escrita por mulheres, pra vocês conhecerem, pesquisem mais por conta própria aí, vocês vão gostar. As obras delas são fantásticas, as mulheres mandam absurdamente bem em ficção científica, como em tudo na vida. Valeu, galera! Abração! Até mais aí!